Quem, afinal, é o responsável para tocar os projetos de transformação digital nas organizações tradicionais? Os projetos de transformação digital estão caindo no colo do pessoal da TI. E isso tem a ver com o quê? A leitura mimimi que o mercado está fazendo de transformação digital. É transformação para o digital. Essa é a interpretação. Se você faz essa interpretação, você diz, bom, se é para o digital, é uma mudança tecnológica. Liga para a galera da TI. Aí, pessoal, estou te mandando aí o projeto de transformação digital, coloque as tecnologias necessárias para a gente ficar digital transformado, zero bala. Mas isso é uma interpretação. A outra interpretação, que é a minha, do pessoal da inteligência competitiva, que é o seguinte. É transformação por causa do digital. Não é para. O digital é uma mordida de mosquito. É uma picada de mosquito que faz com que a organização, que o ambiente social, que o ambiente cultural da sociedade saia de um determinado estágio e vá para o outro. Então, não é uma transformação para o digital. É uma transformação por causa do digital. Porque a tecnologia ocupa um papel na sociedade de modificação da própria sociedade. E a partir daí, a partir daí, não pode cair no pessoal da TI. Porque o pessoal da TI vai fazer a interpretação por causa do digital. E aí a organização, que precisa fazer uma mudança cultural, vai ficar restrita a uma mudança tecnológica. Mas o que eu acho que a gente tem que discutir é que o pessoal que deveria fazer esse projeto é um pessoal que hoje não existe na organização. Esse setor que eu vou dizer, que é a inteligência competitiva, é um setor de inteligência competitiva que a maior parte das organizações muitas vezes não tem. E quando tem setor de inteligência competitiva, é um setor de inteligência competitiva incremental. Ele consegue analisar as coisas do ponto de vista incremental. Se o concorrente foi para um outro mercado, se o concorrente lançou um produto novo, se existe a possibilidade de lançar um produto novo, se existem novas tecnologias possíveis, se existe a possibilidade de ir para outro mercado. Quer dizer, é um cara do dia a dia. E o que a gente está precisando agora, quer dizer, então esse cara da inteligência competitiva é um cara da inteligência competitiva incremental. A gente precisa construir, começar a criar uma cultura, uma mentalidade de inteligência competitiva disruptiva. Inteligência competitiva transformadora. Inteligência competitiva dedutiva. Que consiga ter uma cabeça mais filosófica, mais teórica, mais metodológica, para rever as mentalidades, para poder entender o novo século, para poder atuar nesse novo século, de uma forma que a organização consiga estar dentro do novo ambiente. E isso é uma coisa fundamental da métrica desses processos de transformação digital. Eu tenho dito aqui no canal que a galera está confundindo transformação digital com ISO 9000. O cara está procurando essas empresas certificadoras, essa galera que fala de transformação digital, que vai para esses seminários, que vai para essas palestras, para esses congressos, empresas tradicionais de consultoria na área administrativa, e o cara está achando que vai ganhar um selinho de transformação digital. Aí ele vai ganhar um selinho, aí ele vai botar na porta da empresa, aí todo mundo que passar vai falar, olha, eu já tenho um selinho de transformação digital, de fulano de tal, da empresa tal, da empresa tal, olha como é que eu sou bacana, como é que eu estou legal, etc. Mas eu quero alertar uma coisa, que é o seguinte, na época do ISO 9000, as organizações estavam vivendo dentro de um ambiente incremental. O cenário era incremental. A gente não tinha as mudanças que nós estamos tendo hoje. Nós não tínhamos o surgimento de novos líderes que estão acontecendo hoje. A gente não tinha essas coisas inusitadas, tipo Uber, tipo FNP, mercado livre, Google, Amazon, Facebook, mudanças na política, mudanças na educação, mudanças nos jovens, mudança no consumidor. Tudo aquilo não estava acontecendo no ISO 9000. O ISO 9000 era um troço que vinha de dentro das empresas, eram ajustes internos para melhorar uma situação interna da empresa, num mercado estabelecido, solidificado, com algumas mudanças incrementais aqui e ali, em alguns setores. Hoje nós temos uma mudança global, nós temos uma mudança veloz, nós temos uma mudança disruptiva em várias áreas da sociedade. Não adianta você colocar um plásticozinho de transformador digital, de ISO 9000, da transformação digital, porque quem vai te dar o selo, o verdadeiro selo, é o século XXI. Se o século XXI está indo para um lado e você não está indo para um lado, que o século XXI está indo, meu filho, já era. Então, é fundamental que a gente vá pensar agora num primeiro. Um projeto de transformação digital é um projeto de transformação por causa do digital, não é para o digital. Número um. Número dois. Precisamos de profissionais de inteligência competitiva. Número dois. Número três. Os profissionais de inteligência competitiva têm que sofrer uma formação, uma capacitação, para serem profissionais de inteligência competitiva, disruptivos, dedutivos, transformadores. E a partir daí se iniciar o processo da transformação digital. Primeiro fazer a tampa da caixa, definir para onde tem que ir, e depois começar a montar o quebra-cabeça. O que a galera está fazendo? As pessoas estão tentando montar o quebra-cabeça sem a tampa da caixa. Eu acho que, quando você faz isso, eu acho que você leva muito mais tempo para montar o quebra-cabeça, e muitas vezes não se consegue.